Música Pergunta se ele fuma Você fuma meu parceiro? Não, ah nós fomos com a campanha latinha, é, bituca na lata Para as pessoas jogarem a bituquinha aqui, não jogarem na rua Que vai para dentro do bueiro, vai para dentro do rio O que você achou da ideia? Boa, né? Você imaginou quantas milhões de bituquinhas a gente não joga pelo rio, pela rua? Vai tudo lá para baixo, para dentro do rio Cabrinha, do Lindóia Então tá bom, tá certo Beleza